Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui pra vocês um projeto de caixa pra transportar o cilindro de 300 bar de 6 litros, tá? Do jeito que é tirado o cilindro aqui, nós colocamos o isopor na frente e encaixamos o cilindro ali. Esse projeto aqui foi um projeto feito por um cliente nosso que mandou as fotos, a gente copiou o projeto dele, peço até licença pra ele pra mostrar esse projeto aqui que eu achei muito bacana, muito interessante, vale a pena ter. Aumenta o peso de transporte, porque o cilindro já pesa 13 kg, aumenta em mais 5 kg o peso, mas fica bem bacana e protege mesmo, tá? Olha, aqui ainda falta aumentar, piso risco aqui, ainda falta aumentar aqui pra que passe toda a válvula aqui, tá? E ele fecha, vou só retirar aqui a válvula aqui. Vocês podem ver que ele fecha, você fecha aqui, trava e transporta ele pela ossa aqui, ok? E aí E aí Obrigado.